A gente volta para falar sobre o mercado de trabalho, emprego e renda. Quase 5 mil empresas foram fechadas em Belo Horizonte em 2021. Na nossa coluna Emprego e Renda de hoje, nós vamos mostrar alguns empresários que estão na contramão dessa estatística e abriram negócios mesmo durante a pandemia. Vamos ver? A festa de inauguração como essa, realizada em São Paulo, teve que ser adiada em Belo Horizonte. Serão seis clínicas de estética em shoppings da capital mineira e pelo menos uma delas já estaria funcionando se não fosse a onda roxa em todo o estado. São 70 contratações previstas, mas os colaboradores terão que segurar a ansiedade de começar o novo trabalho. Mesmo com a situação crítica da pandemia e os prejuízos causados com o adiamento, a gerente de qualidade da rede garante os investimentos em Minas. Existe um estudo que nos faz acreditar que é uma escolha muito feliz, que é uma escolha, uma região extremamente populosa, cercada de boas marcas, de um consumo muito voltado para esse tipo de serviço, por isso a escolha de BH. Alguns mantêm o otimismo, outros não têm motivos para ter perspectivas. A multiplicação de lojas fechadas em definitivo é um dos efeitos colaterais da pandemia. De acordo com o mapa de empresas do governo federal, em 2020, na capital mineira, mais de 20 mil empresas de diversos segmentos pediram baixa. Só em 2021 foram quase 5 mil. Se para muitos a situação é delicada, pelo menos no que se refere a crédito, os empresários têm conseguido financiamento junto aos bancos com mais facilidade. De acordo com uma pesquisa do SEBRAE e da Fundação Getúlio Vargas, 42% das empresas conseguiram financiamento junto aos bancos. Historicamente, esse índice não passa de 20%. Além disso, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais liberou nessa pandemia mais de um bilhão de reais para ajudar as micro e pequenas empresas. O analista do SEBRAE diz que essas empresas que conquistaram crédito conseguiram mostrar organização e planejamento das contas. O recurso tem que ser usado com inteligência. Crédito é uma ferramenta muito importante para o empresário, porque todo negócio precisa de capital para investir. E o capital mais arriscado que o empresário pode usar no crescimento da empresa é o seu capital próprio. Então, procurar alternativas de financiamento de terceiros é fundamental. Só que, para isso, você precisa ter uma série de cuidados, de saber exatamente como que esse dinheiro vai fazer com que o empreendimento cresça, quantificar esse crescimento e saber que, passado um período de carência, ele vai ter que retirar uma parte do seu fluxo de caixa para pagar esse investimento. Maria Rita está com o restaurante japonês fechado para atendimento ao público. Mas o delivery está a todo vapor, graças às redes sociais e ao empréstimo que ela conseguiu por meio do Programa de Apoio às Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Foi o que manteve a minha cabeça para funcionar, para trabalhar dessa forma, para ter ideias, para criar embalagem, para contratar, mas para pegar meus funcionários e falar quem tem carteira de moto, vão fazer um curso, vou pegar alguns funcionários que eram de salão, vou colocar para fazer entrega. Isso tudo eu consegui fazer, de comprar moto, essa coisa, em razão do PRONAMP, porque o meu foco de operação não era o delivery. E enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Ou melhor, doces. Essa foi a aposta de Luísa, que começou na cozinha de casa e hoje aluga uma loja no bairro Prado, que, é claro, está fechada para atendimento ao público durante a onda roxa. Ela conta que as entregas triplicaram nessa pandemia. Todo mundo quer amenizar os dias difíceis em casa com um bolo ou chocolate. Eu falo o seguinte, a gente tem que sair da zona de conforto. Talvez se eu tivesse continuado na minha casa com as minhas encomendas de bolo e doce, que era o que eu fazia antes, e eu já estava na minha zona de conforto, eu não teria crescido tanto nessa pandemia, porque hoje em dia eu não vendo mais para a festa de aniversário, porque não está tendo. Então eu falo isso, você procurar sair da sua zona de conforto. Questão de ramo de restaurante, tem muita gente fechando aí, porque não tem delivery. Ou às vezes tem um delivery, mas não é tão bom. Uma coisa que tem sido fundamental nessa pandemia, além dele olhar os aspectos tradicionais, de fluxo de caixa, de investimento, de capacidade de operação, ele precisa entender fortemente como que a pandemia mudou o hábito do consumidor dele. Então tudo aquilo que ele puder fazer para atender esse novo hábito modificado, vai contar como ponto positivo, como ponto favorável, para que ele possa empreender com sucesso nesse momento. E aí E aí E aí